Se eu tivesse baixado a loja, hoje em dia seríamos nós Um beisei, quatro dias é tanto, e ela nada de mim atendida Outras bocas foi desenganada, o coração quase parou de cá sofrer Outra vez um beijo, eu tava tentado esquecer Sentado numa cadeira de arco e ferro já me bebeu Cada copo americano agenda o meu sofrimento Deixei que se tivesse cidadão, nada de agarrar Acabei o seu nome escrito na lata de cacau Deu saudade dela agora, ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Só voltaram, as batas e a cacau Gritaram, o carro se foca e a cor do chão Se eu tivesse baixado a loja, hoje em dia seríamos nós Um beisei, quatro dias é tanto, e ela nada de mim atendida Outras bocas foi desenganada, o coração quase parou de dar sofrer O recuso foi mesmo a levar pra tentar crescer Sentado numa cadeira de arco e ferro já me bebeu Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que se tivesse cidadão, nada naquela hora Acabei o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu saudade dela agora, ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Meu parceiro Flávio Ei, Facilê Meu parceiro Flávio Clécio Meu parceiro Flávio Clécio Davassi Meu parceiro Flávio Vem o Silva Meu parceiro mano Me desculpe, eu venho aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Pra que brigar essa gente nunca largou Pra que brigar essa gente nunca largou Pra que brigar essa gente nunca largou Se você sabe que na hora da A gente vai amar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que é o melhor que a gente vai se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar essa gente nunca largou E fica médico Pra que Nether 떠�ando Pra que vigar esse espírito Cor景ana que na hora da A gente vai dar Você não faz mal E tudo volta Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que é o menor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Apaga logo o que essa Resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupas Amor e menos roupas Vamos dar um porrazinho pra galera Dançar um pouquinho Desconta a raiva na minha boca 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 Mas se for mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer ir pra trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te cantar Amanheceu, pode ir embora Já tem um velho esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um velho esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, eu sou barriga Mas se for mal, comigo não rolou Da escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer ir pra trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te cantar Amanheceu, pode ir embora Já tem um velho esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um velho esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um velho esperando lá fora Foi prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Alô, dono, 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 bá Se der saudades, eu ligo pra ti Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saída inteira Nas cachaça aqui pra mesa E eu tô te ligando E você não atende E manda um mensagem E você diz a mim E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxem uma moda Que hoje eu vou me brigar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxem uma moda Que hoje eu vou me brigar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saída Nas cachaça aqui pra mesa Eu tô te ligando E você não atende E manda um mensagem Você diz a mim E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Eu vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa, garota supeitosa Minha parceira Fabiano Leite Essa é a moral Minha parceirinha Vânia Só tomando uma Saiu chino e derramando Ei papai Garota supeitosa Puxa, garota supeitosa Puxa, garota supeitosa Meu parceiro Não é segredo, ainda vem Que o meu término é recém Você tá arrumando o que ela retirou E esse sentimento tem E esse sentimento é bagunça na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Nem que você poderia ter escondido Alguém menos convidado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só esse favor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Que era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento tem E esse ir se bagunça na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Nem que você poderia ter escondido Ainda não me chamem de bebê Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um amor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escondido Menos com o que ela sentiu Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um amor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Nem o Silvio gravando tudo ao rio Vem o Silvio gravando tudo ao rio Vem o Silvio gravando tudo ao rio Roberto patrão Peninha da padaria Damião Ronácio Neno Beto Organizações Meu amigo Alex E Vica Obrigado a todos vocês Eu não quero ter amigo Que se afaste do meu peito Esse que se aproxima Só pra ver nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz que eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede E cair nos seus braços Me tirou o anzol Esses olhos de lua Pouco de morro prazer Estou correndo o perigo Não importa o nome Só por você Eu tô correndo o perigo Não importa o nome Só por você Que se afaste do meu peito E se os que se aproximam Só pra ver nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Nada faz que eu acredito Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Que eu tiro o anzol Esses olhos de lua Pouco onde mora o prazer Estou correndo o perigo Não importa o que eu sou Não importa o que eu sou Estou correndo o perigo Pouco onde mora o perigo Pouco onde mora o perigo Música A CIDADE NO BRASIL 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 E VOCÊ RONTOU 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 Amava o seu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Essa pastagem que eu queria por perto Mas a que perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou Você já tá assim, meu amigo Telefone pra contato 981-1912-41 A ver